Eu começo trazendo os últimos números de vendas avulsas de soja do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Teve um total de vendas entre esta última quinta-feira e também o dia de hoje, sexta-feira, de pelo menos 457 mil toneladas, boa parte delas para a China. A China é um grande comprador de soja, fazendo aquisições importantes junto aos norte-americanos. Nós vamos ver agora como é que está essa divisão, essas vendas externas de soja dos Estados Unidos. Eu lembro que todas as vendas que são acima de 100 mil toneladas precisam ser informadas. Então aqui, vendas avulsas de soja pelo mundo, China comprou 129 mil toneladas. Esse NR que está dito aqui é destinos não declarados, não colocados à disposição. Foram 328 mil toneladas, destinos não revelados, num total de 457 mil toneladas. Eu lembro que todas as vendas feitas para o mesmo dia precisam ser reportadas sempre que passa de 100 mil toneladas. Então aqui, volume muito interessante em relação a vendas de soja nos Estados Unidos. E mesmo depois que esses números, que estão sendo divulgados desde essa última quinta-feira. Então é um balanço de quinta até o dia de hoje. Então nós temos, desde quando foram divulgados, soja vindo um pouco mais animado, abriu o dia hoje com essas informações já existindo, mas o que animou mesmo o mercado foi informações a respeito de que, ou pelo menos a impressão de que talvez não se tenha alteração mesmo na taxa de juros dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente traz esse destaque, porque eu vou mostrar agora como é que reage a Bolsa de Chicago em relação aos números de vendas e também aos números do PIB norte-americano. Olha só, posição de agosto sobe 1,64% a US$ 10,20 por bushel. Setembro com elevação de US$ 10,80 o bushel, elevação de 1,51%. Novembro alta de 1,27%, US$ 9,90 o bushel, US$ 9,90 também para a posição de janeiro do próximo ano, alta de 1,20%. Assim vem os negócios com a soja em Chicago, alta com uma percepção um pouco melhor, mesmo sem muita alteração em relação àquilo que se espera da previsão do tempo, que é o que a Juliana traz agora em destaque na Agricultura BR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Você acaba de conferir as cotações da soja por todo o Brasil, já já tem mais destaques aqui para o nosso país. Por enquanto, voltamos a falar dos Estados Unidos e no clima por lá. Por lá, as temperaturas continuam altíssimas. Alguns Estados produtores que já cultivaram a soja e o milho registram temperaturas máximas de até 40 graus. Essa situação, é claro, preocupa muito o produtor rural, já que pode impactar na sua produção. E preocupa também o mercado, já que uma safra menor ou maior pode impactar diretamente nos preços no cenário internacional dos grãos. Vamos saber agora com a Nadiara, da Somar Meteorologia, como deve ficar o clima por lá nos próximos dias. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Por enquanto, nos Estados Unidos, não há previsão para grandes mudanças no tempo. Até há expectativa para o aumento das chuvas nesses próximos dias, mas é uma chuva que não deve persistir por muito tempo. Então, vai amenizar um pouco o calorão dos últimos dias, mas na próxima semana já volta a esquentar mais, então. E teremos ainda continuidade desses episódios de temperaturas bastante elevadas, que podem trazer estresse térmico para as plantas. Agora, para os próximos cinco dias, deve chover em boa parte do cinturão produtor de grãos. E esse volume acumulado de água deve chegar a em torno de 15 milímetros, até ultrapassar esse volume em algumas áreas produtoras. Então, é uma chuva que mantém a umidade no solo em boa parte das áreas produtoras. Mas, por outro lado, as temperaturas seguem bastante elevadas, principalmente no centro, sul e oeste dos Estados Unidos. As temperaturas máximas passam dos 35 graus. Aqui mais ao norte do cinturão produtor de grãos, a temperatura não sobe tanto. Mas, já no próximo período, teremos uma redução das chuvas. Durante a próxima semana, a gente observa aqui chuvas generalizadas, mas de baixos volumes acumulados, o que indica que serão pancadas isoladas e de curta duração, alternadas com períodos mais longos de tempo seco e bastante calor. A temperatura máxima neste período da próxima semana pode chegar até 39 graus em alguns estados produtores de soja dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Olha, vamos continuar falando sobre Estados Unidos, agora sobre um fator econômico a respeito deles. Isso porque hoje o Departamento de Comércio norte-americano divulgou como é que ficou o PIB norte-americano no último trimestre. Teve alta de 1,2%. Essa alta é inferior àquilo que o mercado esperava. O mercado esperava uma alta de 2,6% no trimestre. E nós que somos brasileiros aqui, que vivemos em recessão, quando vê 1,2% de alta, que é excelente. Mas, de qualquer maneira, os americanos esperavam crescer 2,6%, cresceram bem menos. E, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Comércio, isso aconteceu por conta de uma queda nos investimentos. Bom, essa informação a respeito lá do PIB norte-americano. Então, cresceu um pouco menos no último trimestre. E aí o produtor rural que está em casa, ele se pergunta, mas por que essa informação no Agricultura BR? Bom, porque ela impacta diretamente nos valores do dólar negociado aqui no Brasil. O dólar comercial vem em queda nesta sexta-feira. Já, já a gente dá uma olhadinha nos valores. Mas é justamente por esta questão, com um crescimento menor do que o esperado nos Estados Unidos, as taxas de juros não devem subir tanto como o mercado esperava. E isso derruba o valor do dólar comercial por todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Para a gente ter uma ideia, o dólar índex, que é um indicador de como que o dólar será negociado lá para frente em todo o mundo, cai forte nesta sexta-feira, cai mais de 1%. Vamos acompanhar como que foi a operação com o dólar índex nesses últimos períodos. Relembre conosco que no mês passado, em junho, dia 24, ele valia 93,53 pontos. No dia 5 de julho, 96,26. No dia 11, 96,59 pontos. No dia 22 de julho, sexta-feira da semana passada, eram 97,52 pontos. E para essa sexta-feira, veja como cai forte o dólar em relação à semana passada. Já vem hoje na marca dos 95,72%. Queda de 1% apenas neste dia. Bom, e a gente segue falando de dólar, Fabiano, mas agora o dólar comercial negociado aqui no Brasil. Ele, ao longo desta semana, oscilou bastante, voltou a operar próximo aos 3,30, mas hoje já cai com força diante dessa informação de uma economia não tão forte assim nos Estados Unidos, como era esperado para este último trimestre. Vamos acompanhar agora na tela como que foi a evolução da semana para o dólar aqui no Brasil, para a gente relembrar o fechamento de cada dia. Na segunda-feira, ele fechou a R$ 3,29. Na terça, fechava a R$ 3,27, mantendo o valor para a quarta-feira, R$ 3,27. Ontem, quinta-feira, dólar comercial já fechava a R$ 3,29, recuperando algum fôlego. Mas hoje, sexta, com a queda do dólar frente a uma cesta de moedas por todo o mundo, a queda também aconteceu frente ao real. Há pouco, o dólar vinha a R$ 3,24 na cotação mais baixa desde o dia 1º de julho. Vamos acompanhar agora na tela como que vêm os negócios neste momento. Dólar cai ainda mais, vem a R$ 3,23, mais 9 no momento, com queda de 1,72%. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Conselho Internacional de Grãos divulgou nesta última quinta-feira suas novas projeções para a produção global dos alimentos soja, milho e trigo e outras culturas cultivadas nas lavouras de todo o mundo. No caso da soja, o órgão revisou para cima a expectativa da produção global, mas revisou em apenas 1 milhão de toneladas em relação ao volume estimado anteriormente. Vamos acompanhar o número na tela então, veja comigo na sua televisão, que para a safra 2016-2017 agora, eles estimam que a produção global de soja alcance 321 milhões de toneladas. O número é apenas 1 milhão acima do que foi estimado anteriormente, que era de 320 milhões. Se a gente comparar com o volume produzido na temporada passada, a 15-16, há uma evolução, uma alta de 1,5%, já que na safra passada a produção alcançou 316 milhões de toneladas. Portanto, revisão para cima para a produção global da soja na temporada 16-17. Ainda nesta edição, você acompanha as novas projeções para o milho e também para o trigo. O Agricultura BR vai para o primeiro intervalo desta edição. Veja no próximo bloco explicações da Somar Meteorologia a respeito da polêmica envolvendo o fenômeno climático laninha e as estimativas para que ele dure até 2019. Você vai ver também que a Organização Internacional estima para cima a produção mundial de milho. Daqui a pouco no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta sexta para todo o Brasil. Por aqui as informações agora são para o mercado do milho. E a gente começa com um destaque internacional, porque o Conselho Internacional de Grãos divulgou nesta quinta suas novas previsões para a produção global de grãos. No caso do milho, a revisão foi para cima e ela foi muito expressiva em 14 milhões de toneladas. O órgão explica que essa elevação na projeção para a produção mundial do milho se explica pela até então esperada boa safra nos Estados Unidos. Vamos acompanhar na tela agora estes números. Veja comigo que anteriormente o Conselho Internacional de Grãos estimava uma produção mundial de grãos na ordem de 1 bilhão e 360 milhões de toneladas. Vou corrigir o número aqui. É 1 bilhão e 36 milhões de toneladas. Ali tem um zerinho a mais, então a gente desconsidera. E a previsão atual está estimada em 1 bilhão e 17 milhões de toneladas de milho. Portanto, um aumento de 14 milhões de toneladas. Só para a gente ter uma ideia, como esse volume de 14 milhões é expressivo, ele é equivalente à produção total do estado do Paraná aqui no Brasil. Bom, se essa nova estimativa estiver confirmada de 1 bilhão e 17 milhões de toneladas, ela vai ser 5% maior em relação ao que o mundo produziu na safra passada. Ainda falando de milho, no cenário internacional, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que nesta última quinta-feira, durante a tarde, divulgou o seu relatório semanal de acompanhamento de lavouras, trouxe que a colheita do milho na Argentina atinge 58,6% da área. Uma área que está estimada, depois das perdas também de áreas que as chuvas acabaram causando, uma área total de 3.481.000 hectares que foram semeados com milho. Vamos saber, então, como é que está essa situação. Eu lembro que a Argentina perdeu áreas de cultivo e teve uma boa parte do tempo, agora na última semana, paralisadas a colheita por conta das chuvas que atingem o país. Vamos saber, então, como é que estão esses dados. Nós temos aqui a Argentina, a produção de milho, temporada 15-16, estimada em 28 milhões de toneladas. Até o momento, foram colhidos 17.220.000 toneladas de milho na Argentina, mostrando que o desempenho aí passa um pouco mais da metade, dos 3.481.300 hectares cultivados com o cereal, chega aí a 58%, 56%, para ser mais exato, já colhido neste país. E, por enquanto, deve-se manter essa previsão. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires continua insistindo que a produção argentina deva mesmo alcançar 28 milhões de toneladas. O destaque agora é para o Brasil. Vamos acompanhar como estão os negócios na Bolsa Paulista nesta sexta-feira, porque no acumulado deste ano, os preços do cereal vêm em alta no Brasil, tanto no mercado físico quanto no futuro, diante da escassez do produto no mercado interno. Vamos acompanhar os negócios desta sexta, então, para o milho negociado, em primeiro lugar, na Bolsa de Chicago. Eu falava Brasil, mas vamos primeiro trazer, então, um destaque internacional. Milho hoje na Bolsa de Chicago sobe, opera em campo positivo. Posição de setembro vem a US$ 3,32 mais 25 por bushel, com alta de 0,30%. Dezembro sobe 0,44%, negócios a US$ 3,40 mais 25. Março sobe 0,35%, opera agora a US$ 3,48 mais 75 por bushel. E a posição de maio, US$ 3,54 mais 25 por bushel, alta de 0,28%. Se a gente observar bem, a coluna cotação máxima mostra que as operações já estiveram mais elevadas ainda nesta sexta-feira. E essa alta acontece por conta do clima muito quente nos Estados Unidos e muito seco, que pode trazer impactos para as lavouras e, assim, os preços sobem desta maneira. Vamos agora, sem falar do Brasil, acompanhe primeiramente as cotações no mercado físico nacional. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. Cotações do milho e sorgo. Agricultura BR segue falando a respeito do milho. O mercado futuro continua sendo o destaque, mas eu sempre faço um comentário do que vem acontecendo pelo país em relação à colheita do milho. Hoje mais cedo eu conversava com alguns produtores, alguns agricultores, falava pela internet, pelo Skype, e o pessoal estava dizendo o seguinte, que está colhendo em algumas áreas, mesmo em propriedades rurais no qual se acreditava não ter perdas tão grandes por conta da seca. Aí eu falava com o Geraldo, ele que é de Intumbiara, no estado de Goiás, e ele estava dizendo o seguinte, que mesmo nas áreas em que parece que não foi tão afetada assim pela seca, agora na colheita vai mostrando uma situação diferente. Isso porque os grãos ficaram muito menores, as espigas de milho, e algumas produções, alguns hectares ou parcelas, como o agricultor gosta de falar, tiveram um desempenho muito fraco. E esse desempenho afeta a produtividade, automaticamente também a produção. Ele acredita que mesmo com os preços mais altos, que é o que nós temos visto no mercado físico brasileiro, subindo durante esse período de colheita do milho, ainda assim o produtor vai ficar com a sua rentabilidade muito ajustada por conta de uma perda que foi realmente muito forte. Vamos falar agora de mercado futuro, porque o mercado futuro na Bolsa de São Paulo vai perdendo, vai perdendo valor pelo segundo dia consecutivo. Isso tem sido raro nos últimos dias, mas vinha em queda. Vamos ter a Zera aqui então, Bolsa de São Paulo é o milho negociado, leve queda, mas tem queda. Posição de setembro é a posição com maior liquidez, 5.660 contratos, a R$ 47,20 a saca de 60 quilos, queda de 0,17%. Novembro, 2.240 contratos a R$ 48,40 a saca de 60 quilos, recuo de um pouco mais de 0,5%, 0,51%. Janeiro de 2017, também expressão nos contratos, 1.060 contratos negociados, também R$ 48,40 a saca, essa posição no caso recua 0,41%. Segundo dia consecutivo, portanto, de queda para as posições negociadas com o milho na Bolsa de São Paulo. A Agricultura BR agora fala sobre um assunto que influencia não só a cultura do milho, mas todas as culturas produzidas não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. O famoso laninha. Isso porque nós tivemos, nesses dois últimos dias, alguns pesquisadores que estão dizendo que o fenômeno que começa na próxima primavera pode perdurar até o ano de 2019. Será, Juliana? Bom, essa informação preocupou muita gente e a gente foi buscar com a Somar Meteorologia mais explicações agora. É o que a Nadiara traz para a gente. Acompanhe. Alguns pesquisadores comentam que o fenômeno laninha pode persistir por vários anos, durando até o ano de 2019, fazendo comparações com eventos que já ocorreram no passado, como o de 98, que o fenômeno El Ninho, depois deu lugar a uma laninha que persistiu por alguns anos. Só que a gente não pode fazer essa comparação porque naquela época o fenômeno laninha se formou já com forte intensidade e manteve um desvio negativo da temperatura do Oceano Pacífico por um período mais longo. E a tendência agora para os próximos períodos é desse desvio negativo da temperatura do Oceano Pacífico, só que não é um desvio tão intenso, indicando que é uma laninha de fraca intensidade e também não é tão persistente. Então, por enquanto, a gente trabalha com modelos que estão mostrando um período de laninha de fraca intensidade e já para o início do ano que vem, essa laninha começa a perder força sobre o Oceano Pacífico. Por enquanto, a gente já observa aqui um desvio da temperatura nesta área em azul do mapa sobre o Oceano Pacífico. A temperatura do Oceano já está caindo. Então, mesmo sendo a formação de um fenômeno laninha de fraca intensidade, a gente tem que lembrar que vai ser uma situação bem diferente do que foi o ano passado. Na última safra, tivemos um fenômeno El Ninho, com águas bem aquecidas aqui sobre o Oceano Pacífico. Nesta região que agora está em azul, antes estava em vermelho intenso e o fenômeno El Ninho, ele trouxe uma irregularidade bastante intensa de clima sobre o Brasil, inclusive trazendo os prejuízos para as áreas produtoras, principalmente do centro-oeste e também do nordeste do Brasil. Agora, já estamos com um desvio negativo da temperatura em algumas áreas aqui do Oceano Pacífico e a tendência é que o fenômeno laninha se forme durante a primavera. Esse gráfico aqui, ele mostra a tendência para a ocorrência desses fenômenos. As barras em azul são indicação de laninha, as barras em vermelho indicação de El Ninho e as barras em verde, neutralidade climática. Então, a gente observa que agora, neste trimestre, julho, agosto e setembro, o período maior ainda é de neutralidade climática, como mostra essa barra maior em verde. Já a partir do próximo trimestre, agosto, setembro e outubro, aumenta o risco para a laninha. A barra em azul está maior. E a partir de setembro, outubro e novembro, já teremos aí a formação, então, do laninha, que deve ter seu pico principalmente entre outubro e novembro. E a tendência é maior para a laninha nesses trimestres, que vai até aqui janeiro, fevereiro e março. Depois, a gente começa a observar que a tendência para a laninha já começa a diminuir, a partir de fevereiro, março e abril. E aqui, no trimestre, março, abril e maio, a tendência já é para uma neutralidade climática, segundo os modelos norte-americanos. Então, por enquanto, essa é a expectativa para os próximos meses. Formação de uma laninha que deve começar a perder intensidade no início do próximo ano. Mesmo sendo uma laninha de fraca intensidade, ela deve mudar a direção dos ventos e também influenciar no clima aqui no Brasil. E o que a gente deve observar durante a primavera, ainda são chuvas mais regulares no sul. Essa chuva demora um pouquinho mais para se firmar sobre o interior do Brasil, mas durante o verão, quando os efeitos da laninha devem ser mais intensos aqui no Brasil, teremos o aumento da chuva sobre o centro e norte, e aí um risco maior para estiagens regionalizadas sobre a região sul do Brasil. Nesses próximos mapas, eu trago a expectativa de chuva para os próximos meses, a partir da primavera. O mês de setembro, ainda tem indicativos de chuvas volumosas aqui sobre a região sul e partes do sudeste. A chuva deve voltar com mais intensidade, então, para o sudeste. No centro-oeste e no Mato Piba, a expectativa é que a chuva demore um pouco mais para se firmar. Então, em algumas áreas, vai dificultar o início do plantio no início da primavera. Já sobre o sul e o sudeste, vai ser facilitado o plantio, já que as chuvas devem continuar mais regulares, principalmente na região sul, e teremos, então, volumes aí entre 100 e 200 milímetros nessas áreas verdes no mapa. Outubro, mais uma vez, com chuvas expressivas entre o sul e o sudeste. A chuva deve começar a ganhar intensidade também no centro-oeste e em algumas áreas aqui da Bahia e do sul do Tocantins. Mas é a partir de novembro que a chuva volta com mais força para o interior do Brasil. Nestas manchas em verde, amarelo e vermelho do mapa, teremos volumes expressivos de água, variando aqui de 100 até 300 milímetros ao longo do mês de novembro. E aí, a partir do mês de dezembro, já com a entrada do verão, as chuvas mais volumosas devem se concentrar sobre a metade norte do Brasil, devem atingir boa parte do Mato Piba. Nesta área vermelha do mapa, deve chover de forma frequente e volumosa, e, aos poucos, a chuva começa a perder força no sul do Brasil. Já para janeiro, a gente observa uma redução das chuvas sobre partes da região sul e chuvas intensas sobre o centro-norte e nordeste. E até fevereiro, esse padrão deve continuar, com chuvas mais volumosas aqui, entre o interior do centro-oeste e as áreas produtoras do Mato Piba, e diminuição das chuvas entre a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, o risco é maior agora para a demora da instalação da chuva no interior do Brasil, que pode demorar um pouco no plantio do centro-oeste e também do Mato Piba, mas, na hora da colheita e, principalmente, desenvolvimento das lavouras, há risco para invernadas aqui no centro e norte do Brasil e áreas do Mato Piba, e no sul e também no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pode faltar chuva em alguns momentos do verão, na hora do desenvolvimento das lavouras. Bom, por enquanto, essas são as expectativas e a gente vai continuar monitorando a formação desse fenômeno Laninha. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E você que quer rever todas essas explicações que a Nadiara deu a respeito do fenômeno Laninha, não se esqueça que, assim que esse programa terminar, você pode revê-lo na íntegra, acessando o portal do SBA. Sempre lembrando, a informação de qualidade você vê aqui no Agricultura BR. E, aliás, tem a participação, claro, do público também, porque você já sabe, somos todos produtores e, hoje, nós temos a participação do Sebastião Lopes, ele que mandou fotos da sua área de cultivo de milho em Aralmoreira, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Ele enviou as fotos da sua área de produção. Aralmoreira, normalmente, costuma ser um pouco castigado com seca, Juliana, mas, ainda assim, nós temos uma área de produção interessante lá do Sebastião Lopes, que participa do programa hoje. Obrigado, Sebastião, foi afetado sim, também acabou sofrendo um pouco com a seca. A região do Mato Grosso do Sul, né, que acaba sofrendo um pouco com isso. Obrigado pela sua participação, Sebastião Lopes, obrigado por estar aqui conosco. Lembre-se, sempre lembrando que você também pode participar, envia através do Facebook, do Twitter, do e-mail, e também pelo nosso número do WhatsApp, 679-9656-2266. E no próximo bloco, você acompanha qualquer nova estimativa para a produção global de trigo e ainda como anda a colheita na Argentina. Não saia daí, o Agricultura BR volta já. E no sul do Brasil, o frio andou acontecendo com a maneira mais intensa, trouxe até geadas para algumas áreas de produção. Vamos saber com a Nadiara Pereira agora, como é que fica a previsão do tempo para este final de semana e se há risco para alguma cultura. Nesta última semana, tivemos a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil que trouxe chuvas principalmente para o Rio Grande do Sul e aumentou a umidade no solo, então, para as áreas produtoras de trigo, o que garante boas condições para o desenvolvimento das lavouras. Após a passagem da frente fria, tivemos a entrada de uma nova massa de ar polar que derrubou as temperaturas e provocou, inclusive, geadas, principalmente nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Agora, as condições de umidade no solo estão bem favoráveis para o desenvolvimento das culturas de inverno. Os índices chegam até 100% na área rosa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E até mesmo no Paraná, onde a chuva já diminuiu significativamente, o solo ainda encontra-se com boas condições de umidade. Agora, para os próximos dias, o tempo seco ainda continua predominando na maior parte da região, mas já há previsão para o retorno das chuvas entre o final de semana e o início da próxima semana para partes do Rio Grande do Sul. Durante o sábado, previsão de tempo ensolarado em toda esta área amarela do mapa e previsão de tempo um pouco mais nublado na fronteira do Rio Grande do Sul com Uruguai, mas, por enquanto, sem previsão de chuva. O frio vai perdendo intensidade. Durante a madrugada do sábado, já não há previsão para frio intenso como nas últimas madrugadas. E durante a tarde, a temperatura fica em elevação. A tarde máxima chega a 24 graus no interior gaúcho e faz calor de até 29 graus no noroeste paranaense. Nesses próximos cinco dias, vai voltar a chover já entre o final do domingo e o início da próxima semana sobre o Rio Grande do Sul. E essa chuva se espalha aqui entre Santa Catarina e o sul paranaense. Só que a gente observa que é uma chuva bem mal distribuída e de baixo volume acumulado. Então, é uma chuva que mantém a umidade no solo, mas não deve atrapalhar as atividades no campo. E durante o próximo período, a chuva ganha mais intensidade aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde algumas áreas devem receber até 30 milímetros em cinco dias. Já sobre o Paraná, a chuva se concentra mais sobre o sul e leste do estado, mas no norte, onde o tempo já tem ficado mais seco, não tem previsão de chuva significativa. E nessa área, também esquenta mais. Por isso, a expectativa é de redução na umidade do solo sobre o extremo norte paranaense. Agora, no decorrer do mês de agosto, a expectativa é de chuvas frequentes e volumosas, principalmente no Rio Grande do Sul. Boa parte da região sul do Brasil deve ter chuvas acima da média para a época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já. Por aqui o destaque é trigo e no cenário internacional. A produção mundial do cereal deve ser maior do que o esperado para a temporada 2016-2017. É o que estimou nesta quinta-feira o Conselho Internacional de Grãos, quando revisou para cima a expectativa da produção global de trigo. Vamos acompanhar como ficaram estes números. Veja que, anteriormente, eles estimavam a produção mundial de 729 milhões de toneladas de grão para a temporada 2016-2017. Já os números apresentados nesta quinta elevam em 6 milhões de toneladas. Essa expectativa, levando a projeção para 735 milhões de toneladas. A alta, em relação ao levantamento anterior, é de 6 milhões de toneladas de trigo. Só para a gente ter uma noção, é todo o volume de trigo que o Brasil produz. Se essa previsão de produção for confirmada em 735 milhões de toneladas, apesar de ter sido elevada, ainda assim ela será menor em relação à temporada passada. E por aqui nós trazemos as informações da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que mostra como é que está a semeadura do trigo lá na Argentina. A Argentina que teve duas questões primordiais que afetam esse plantio. Entre elas, o atraso na colheita da soja. A colheita da soja ainda não encerrou na Argentina, deve encerrar nos próximos dias, mas ainda não chegou ao seu fim. Outro fator são as chuvas que atingiram em algumas semanas as áreas de desenvolvimento do cultivo do cereal. Isso faz com que também não se tenha ainda uma conclusão sobre as áreas de semeadura, até um atraso em relação à semeadura do trigo no país vizinho. Vamos saber então como é que são essas áreas que a Argentina vem com uma área muito maior em relação à sua área de produção de trigo tradicional. Você vê aqui que a temporada 15-16 trabalhou com 3 milhões e 600 mil hectares. 16-17 deve alcançar 4 milhões e 300 mil hectares. Já foram semeados 3 milhões e 700 mil hectares. Eu destaco aqui que nós temos agora 88,2% de toda a área destinada ao trigo na Argentina, portanto 4 milhões e 300 mil hectares, 88,2% já semeado. A informação é da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Ainda falando no cenário internacional do trigo, vamos acompanhar como estão as operações hoje na Bolsa de Chicago. Trigo negociado nos Estados Unidos é referência para esse mercado em todo o mundo. Vamos acompanhar os negócios de hoje, porque o trigo vem operando em alta. Veja as posições operando bem acima da marca de 4 dólares por bushel. Setembro opera a 4 dólares 11 centos mais 50, com alta hoje de 0,30%. Dezembro vem a 4 dólares 38 centos mais 75, alta de 0,34%. E o trigo pré-entrega em março do ano que vem opera totalmente na estabilidade, ou seja, no mesmo valor de fechamento de ontem, que é 4 dólares 62 centos por bushel. E por aqui, por falar em trigo, vamos destacar agora o que acontece no estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que atualmente é o segundo maior produtor deste cereal no país, tem aqui em estágio de floração, apresentando as suas áreas de lavoura com bom desenvolvimento vegetativo. O fato é que o clima, apesar de ter passado em alguns períodos, principalmente entre o mês, final do mês de junho, com um pouco de, faltou um pouco de chuva e depois teve excesso de chuva, teve uma seca e depois teve um excesso de chuva. Quando a chuva voltou para o Rio Grande do Sul, acabou voltando com temporais, com chuva de granizo, acabou prejudicando um pouco. Ainda assim, o estado vegetativo das áreas de produção de trigo vem muito bem para o Rio Grande do Sul, de acordo com o órgão oficial do estado. E a gente continua falando sobre trigo aqui no Brasil, vamos agora acompanhar os indicadores do CPEA para os preços praticados nas principais praças Rio Grande do Sul e também no Paraná. Este mês de julho foi marcado por oscilações, cada estado operou diferentemente. Rio Grande do Sul anota uma queda muito forte em relação ao fechamento do mês anterior, já o estado do Paraná tem preços estáveis. Vamos acompanhar então o movimento nos últimos dias, começando pelo estado gaúcho. Veja que ontem, 28 de julho, o dia fechou com o preço da tonelada do trigo brando a R$ 801,42. Mais um dia de queda em relação ao dia anterior e ajudando a somar a queda acumulada no mês de julho, que já chega a 4,5%. Só pra gente relembrar, junho encerrou a quase R$ 840,00 pela tonelada do trigo brando no Rio Grande do Sul, portanto, essa queda bem expressiva já de cerca de R$ 40,00 por tonelada no acumulado do mês. Mas se a gente comparar com o início do ano de 2016, os valores seguem bastante elevados. No início deste ano, estavam em R$ 627,00 por tonelada. Se a gente for um pouquinho mais longe, um ano atrás, veja só quanto era o valor pago pela tonelada do trigo brando no estado do Rio Grande do Sul, R$ 584,00. Bom, a gente viu então que no estado gaúcho os valores estão em alta no acumulado deste último ano. Vamos agora acompanhar os preços no estado do Paraná. O que acontece por lá neste mês de julho são valores estáveis. Veja só comigo na sua tela. Ontem, o preço da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou a R$ 901,72. Neste mês de julho, os valores operaram basicamente por volta da casa dos R$ 900,00 no estado paranaense, fechando, quase encerrando o mês agora, na estabilidade em relação ao mês anterior. Junho fechou com o valor da tonelada, negociado por R$ 900,00. Bom, a gente já viu os valores do trigo aqui no Brasil. Vamos agora partir para o preço do arroz, arroz negociado no estado do Rio Grande do Sul. Bom, o que acontece para este mercado é de que os valores também operam em certa estabilidade, mas agora parecem ter encontrado um novo valor próximo à casa dos R$ 50,00 a saca. Vamos acompanhar agora o indicador do CPEA para o arroz em casca, tipo 1, negociado no estado gaúcho. Ontem foi um dia de alta, veja que o valor da saca subiu para R$ 50,58. No acumulado deste mês de julho, o valor oscilou para cima um pouquinho, mas não subiu muito. Subiu apenas 1,10% em relação ao fechamento do mês anterior, que ele sim, junho, foi de alta expressiva. Junho encerrou com o valor da saca R$ 50,03 e agora mês de julho quase chegando ao fim com valores a R$ 50,58. Portanto, nova alta, mas encontrando aí o seu novo patamar. Falando em arroz, vamos acompanhar agora as cotações da saca de 30 quilos para o cereal beneficiado. Veja! Por aqui é mais uma vez a Hora do Quadro Somos Todos Produtores, que traz fotos e vídeos de produtores de todo o Brasil, telespectadores do Agricultura BR que mandam para a gente através do WhatsApp. Há para a gente conhecer melhor e você de casa também. Vamos agora até o estado da Bahia mostrar produção de feijão. E do feijão carioca, esse que está escasso no Brasil e fez os preços subirem com força. As fotos são do agricultor Marcelo, da cidade de Euclides da Cunha, na Bahia. A sua plantação está em fase de floração já há 20 dias. Está aí, bonita a imagem. Aliás, nós temos sempre telespectadores em Euclides da Cunha, estado da Bahia de uma maneira geral, Euclides da Cunha sempre participando aqui conosco. Bom, a gente vai continuar falando agora, você está vendo as imagens do Marcelo, de Euclides da Cunha. Vamos continuar falando sobre o quadro Somos Todos Produtores, porque tem mais gente no estado da Bahia também. Aqui no caso, é na divisa com o estado do Sergipe. Um grande abraço aos produtores dos dois estados. Ele também mandou imagens da sua área de cultivo de feijão. Feijão que está faltando no país, o pessoal está produzindo um pouco mais. Você vê a área de produção dele, do produtor aqui, que está participando conosco, Sidmar, da cidade de Adustina, no estado da Bahia, bem na divisa com o estado do Sergipe. Sidmar, obrigado pela sua participação. Obrigado ao Marcelo também. Vocês estão sempre convidados a participar aqui do Agricultura BR. Um grande abraço a todos. Por aqui, vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. E você vai saber mais a respeito dos leilões que a Conab realiza a partir de hoje para leiloar os estoques públicos. Estamos de volta para falar agora sobre o café. O que acontece com a atual safra de café no Brasil é uma quantidade de grãos mais baixa do que esperado, sobretudo sobre a safra de café Conilon, que foi castigada mais uma vez pela seca e derrubou a quantidade de produto ofertado no mercado. Essa situação trouxe os preços do café no mercado interno para cima, é o que a gente tem visto nos últimos dias. Bom, o governo federal decidiu, portanto, para garantir o abastecimento interno do país de café e também conter a alta nesses preços, de fazer leilões de estoques públicos do grão até dezembro de 2016. A previsão do governo é ofertar, a partir de hoje, até o fim deste ano, 46,5% de tudo aquilo que tem de café estocado. O volume é este aqui, veja comigo na sua tela. A expectativa é leiloar até dezembro deste ano, 693.300 sacas de 60 kg de café, tanto variedade arábica quanto Conilon. O volume total dos estoques públicos do governo, hoje em dia, é de 1.489.000 sacas, portanto, o que eles devem leiloar é de cerca de 46,5% de tudo aquilo que o governo tem estocado. Bom, esse café que começa a ir a leilão hoje, hoje é o primeiro leilão que será realizado pela Conab, ele será proveniente de duas regiões do país, do sudeste e também do sul. Veja só de que estado esse café terá origem. Dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A maior parte dos cafés ofertados será da safra 2009-2010, mas também há produto da safra 2013-2014 e uma quantidade pequena do ciclo 2002-2003. Como eu dizia, o governo começa os leilões nesta sexta-feira e outros nove serão realizados ao longo do ano até dezembro de 2016. Em 2017, caso o governo federal considere necessário, novos leilões serão realizados de estoques públicos de café. Na opinião da cadeia produtiva, toda essa manobra do governo não deve impactar muito nos preços. E essa informação é positiva porque o produtor vem numa situação de perda de rentabilidade já várias temporadas. Isso, estou falando do café arábica. Você imagina o produtor do café com nilon aqui no Brasil, que vem sofrendo com seca, em especial no estado do Espírito Santo, já pelo menos é a quarta temporada seguida que vai passando por dificuldades. Em relação aos valores, a tensão do governo é sim tentar segurar preço, não há nenhuma dúvida, em especial para o mercado interno brasileiro, que tem o café como a segunda bebida mais consumida do país, do mundo também, mas do país a segunda mais consumida, fica atrás apenas da água. Então, o governo muito preocupado com seu índice de inflação por conta de vários produtos. Tem o café, tem o arroz, tem o feijão. E já que falávamos de café, a Juliana trazia esses leilões que a Conab realiza, vamos saber como é que vem a operação na Bolsa de Nova York para o café arábica. Hoje eu lembro que o dólar cai no mundo todo por conta de informações sobre o PIB norte-americano, que cresceu, cresceu 1,2% no último trimestre, o que para brasileiro é motivo de inveja, mas para os americanos não é bem assim, porque eles acreditavam que subiriam 2,6%. E quando isso acontece, a expectativa de subir juros de lá praticamente fica minguada, e aí a chance disso acontecer fica muito baixa. E com isso o dólar vinha cedendo no mundo todo e caindo bastante, aqui no Brasil também. Tendência é de ter o café em Nova York subindo. Vamos saber se sobe? Sobe. Isso fica muito claro, isso compensa preços com o café aqui no Brasil. Temos posição de setembro com alta de 1,37%, 1,44% a libra-peso. Dezembro, 1,23% de alta, 1,47% mais 15% a libra-peso. Março do próximo ano, 1,50% mais 30% a libra-peso, 1,34% de elevação. Maio de 2017, alta de 1,19%, 1,51%, 1,51% mais 85% por libra-peso alta, é de 1,19% nesta posição negociada com o café arábica lá em Nova York. Café em Nova York sobe porque o dólar cai, essa é a principal motivação. Não tem nenhum fundamento que mudou em relação ao cenário do café, muito pelo contrário, continua com a mesma circunstância. O que vem acontecendo são informações realmente ligadas à moeda norte-americana. E se sobe em Nova York, provavelmente sobe no Brasil também, mercado é atrelado. Bolsa de São Paulo apresenta alta, elevação exatamente a mesma, posição de setembro. Poucos contratos a 174 dólares a saca de 60 quilos, alta de 1,46%. Dezembro com elevação de 1,74%, 175 dólares mais 50 centis, assim, 175 dólares mais 50 centis por saca de 60 quilos. Alta, portanto, para o mercado futuro do café arábica em Nova York e no Brasil também. Vamos agora aos negócios do mercado físico do Brasil, porque chegou a hora de acompanhar o indicador do CPEA para o café arábica. Olha os valores, no acumulado deste mês de julho já oscilaram bastante, alcançaram patamares de 510 reais a saca, mas agora vem abaixo da marca dos 500. Vamos acompanhar como estão os negócios de acordo com o indicador CPEA. Veja comigo na sua tela o movimento dos últimos dias. Ontem, dia 28 de julho, o preço da saca de 60 quilos do café arábica Bica Corrida Tipo 6, classificação Bebida Dura para Melhor, fechou o dia a 489,49 reais. No acumulado deste mês de julho, os valores já caíram 2,18%, já que o preço da saca fechou o mês passado, o mês de junho, a 500 reais. 500 reais e 41 centavos. Vale a gente lembrar que o valor mais alto praticado neste mês foi de 510 reais, quando houve aquela preocupação em relação às geadas e chuvas que caíram sobre regiões produtoras. Com a confirmação de que muitas áreas não sofreram tantos danos assim, os valores também vieram abaixo. Bom, a gente segue falando sobre café por aqui. Vamos agora acompanhar como está a colheita andando por todo o Brasil. A consultoria Safras e Mercado divulgou nesta última quinta-feira como que está o andamento, portanto, quanto da área em produção de café no Brasil já foi colhida. Segundo eles, a área colhida alcança 70% de tudo aquilo dos cafezais que estão em produção, mostrando um ritmo mais acelerado do que se via no ano passado. Vamos acompanhar na tela agora qual é a porcentagem de cada variedade colhida. Veja aqui a totalidade dos cafezais, 70% deles já se encontram colhidos. Na safra de café arábica, a porcentagem é de 61% e a safra de Conilon está chegando ao fim, praticamente finalizada, com 99% dos cafezais colhidos, confirmando uma produção abaixo do esperado. Até o momento, já são mais de 33 milhões de sacas de 60 quilos de café retirados dos campos, de uma safra estimada pela consultoria Safras e Mercado em 54 milhões e 900 mil sacas. O assunto segue sendo café. A Econilon praticamente encerrou a colheita no Brasil, 99% de acordo com os dados dessa agência de informações. Vamos saber agora como é que vem os negócios que ajudam a balizar os números aqui no Brasil e que são a referência internacional. Eu estou falando dos negócios na Bolsa de Londres para o café robusta. Café robusta é que tem um novo patamar, já tem um tempo, vem sendo negociado acima do piso de US$ 1.800 a tonelada. Essa situação, ela segue sendo mantida, com alta de 1,43% na posição de setembro, a US$ 1.839 a tonelada. Novembro, alta de 1,36%, US$ 1.862 a tonelada. Janeiro do próximo ano, posição negociada a US$ 1.882 por tonelada, elevação de 1,51%. Assim vem os negócios com o café robusta na Bolsa de Londres. Os negócios aqui no Brasil vêm em alta, alta, expressiva. Ela não para. Isso porque a safra de café Econilon, como a gente afirmava há pouco, teve quebra mais uma vez, de acordo com informações, por conta da estiagem. A estiagem pegou com força o estado do Espírito Santo mais um ano, derrubando o volume de café Econilon disponível no mercado. Quando o volume de certo produto é inferior, as cotações se elevam. É isso que a gente viu ao longo de todo o mês de julho para a variedade Econilon aqui no Brasil. Ontem, o novo patamar de preços foi alcançado. O valor da saca de 60 quilos passou dos R$ 420,00, de acordo com o indicador do CPEA. Veja esse número comigo na sua tela. O mercado movimenta para cima, levando o valor da saca de 60 quilos para R$ 420,46. Esse foi o valor de fechamento desta última quinta-feira, dia 28 de julho. No acumulado do mês, os valores já subiram 5,31% em relação ao fechamento de junho. Junho já tinha sido de alta para o valor do Econilon. Ele fechava a R$ 399,00 a saca. Saca do café Econilon, tipo 6 peneira, 13 acima, eu lembro a você. Agora, portanto, os valores já subiram bastante, já estão na marca dos R$ 420,00. Vamos seguir vendo cotações para o estado capixaba, desta vez de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. E o retorno da chuva em algumas regiões. As regiões do estado da Bahia têm favorecido culturas como a do cacau. É o que mostra a Nadiara Pereira. Nesta época do ano, é bem comum chover bastante na faixa leste do nordeste, que inclui toda a faixa leste da Bahia e também o extremo sul baiano, regiões produtoras de cacau. Isso se reflete aqui na umidade do solo. A gente observa toda esta área em verde e azul do mapa com índices entre 50% e 70% de umidade. Então, já são condições favoráveis ao desenvolvimento, principalmente, dessas áreas de cacau e também algumas áreas produtoras de grãos aqui do recôncavo baiano. Só que essa chuva não consegue avançar sobre o interior da região nordeste. É uma chuva muito costeira e sobre o interior aqui da Bahia e o oeste do estado, a situação é crítica. Não chove forte desde o mês de janeiro deste ano e, por enquanto, o índice de umidade do solo está abaixo de 10%. Então, situação bastante crítica. E agora, para os próximos períodos, esse padrão de chuva não muda. A expectativa é de mais chuva aqui sobre a faixa leste da Bahia, inclusive sobre áreas produtoras de cacau, que ficam mais ao sul do estado e tempo ainda bastante seco em todo o centro-oeste do estado. Ao longo da próxima semana, a situação também não muda muito. Chuvas aqui concentradas sobre a faixa leste, principalmente região do recôncavo baiano. Deve ter episódios mais frequentes de chuva, mas sobre o centro e o oeste baiano. Por enquanto, expectativa de tempo bastante seco até as primeiras semanas deste mês de agosto. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Veja no próximo bloco. Para não ser deposta, senadora Cátia Abreu renuncia à presidência da CNA. E ainda hoje você vai ver o acompanhamento de lavouras na Argentina para a soja, aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo. E volta já! Agricultura BR de volta e agora para trazer um destaque sobre política. Política é um assunto que você não vê aqui no Agricultura BR com frequência. O que é importante é o seu negócio, mas esse tema até que vale a pena. Olha só, senadora Cátia Abreu, essa era a formação que circulava entre os jornalistas do agronegócio nesta manhã de sexta-feira, todo mundo conversando a respeito deste assunto, nas redes sociais, no WhatsApp, como o senhor também usa essas ferramentas, mas comentava que a senadora Cátia Abreu se abdicava de assumir a presidência da CNA, Confederação da Agricultura do Brasil, por conta de saber que já havia uma movimentação interna para tirá-la do cargo. Então, senadora Cátia Abreu não volta à presidência da CNA, de acordo com todas as informações, já está confirmado essa circunstância. A presidente, ou ex-presidente da CNA, Cátia Abreu, ela ficou muito impopular com os produtores rurais durante o período em que foi ministra da Agricultura, da agora afastada, presidente Dilma Rousseff. E isso fez com que os produtores se voltassem contra ela e, por conta disso, não tem mais clima para voltar à presidência da CNA, apesar de ela já ter manifestado interesse neste retorno. Por aqui, o assunto volta a ser nos campos. A gente traz em destaque agora o setor sucroalcoleiro do Brasil. Olha, o clima firme no interior do Brasil nas últimas semanas favoreceu o desempenho deste setor, fazendo com que a colheita e o processamento da cana tivessem um bom ritmo. Os números divulgados hoje, nesta sexta-feira, pela única união da indústria da cana de açúcar, mostra que o clima foi essencial para que o desempenho fosse excepcional. Essa é a palavra que eles usaram, um desempenho excepcional de aproveitamento de tempo. O volume de cana processado durante a primeira quinzena do mês de julho manteve o bom ritmo da quinzena anterior. Essas duas quinzenas foram juntas, elas recuperaram a perda de volume de cana processado na primeira quinzena do mês de junho. Lembrando que aquela época foi de chuvas muito expressivas na região centro-sul do Brasil, que acabou derrubando muito o volume da cana processada e, consequentemente, da produção do açúcar e também do etanol. As duas últimas quinzenas, portanto, retomaram esse bom volume e é o que a gente mostra para você na tela. Acompanhe conosco como foi o desempenho na primeira quinzena de junho, aquela que eu comentava que teve um fraco desempenho, na segunda quinzena do mês de junho e a primeira quinzena de julho, conforme números divulgados nesta sexta. Relembre comigo que a primeira quinzena de junho teve um volume de moagem de cana em torno de 25 milhões e 830 mil toneladas, produção de etanol 1 bilhão e 70 milhões de litros e açúcar em 1 milhão e 200 mil toneladas. A partir da quinzena seguinte, os volumes já subiram bastante, quase dobrando em alguns casos, isso porque o clima recuperou todo esse trabalho nos campos. Naquela época, a moagem já somava 47 milhões e 830 mil toneladas, a produção de etanol no período foi de 1 bilhão e 930 milhões de litros e a de açúcar, 2 milhões e 270 mil toneladas. Para a primeira quinzena de julho, encerrada no dia 15 do mês, o volume de moagem manteve aquele bom ritmo das quinzenas anteriores, fechando o período em 46 milhões e 730 mil toneladas de cana processadas. A produção de etanol também manteve o bom ritmo, 1 bilhão e 910 milhões de litros e a de açúcar subiu ainda mais, indo para 2 milhões e 830 mil toneladas de açúcar. No acumulado da safra, que começou a contar no dia 1º de abril, o volume de cana processada segue bem elevado em relação ao que se tinha nessa mesma época do ano passado. Até agora, segundo a única, são 261 mil toneladas de cana processadas, desde o dia 1º de abril até a quinzena, 1ª do mês de julho, de um volume total esperado de 618 até o fim deste ciclo atual. E vamos ver agora como é que estão os negócios com açúcar no cenário internacional. Portanto, Bolsa de Nova Iorque é o destaque de agora, vamos saber como é que vem sendo negociado, o açúcar que ficou um pouco raro no mundo, isso faz com que os valores fiquem bem maiores. Observe que a posição de outubro vem com alta de 1,38%, R$19,00 de dólar mais 7, agora subiu rapidamente, R$19,00 mais 7 por libra-peso. Março de 2017, a posição é negociada com elevação de 1,45%, R$19,00 mais 46 de dólar por libra-peso. Maio do próximo ano, R$18,00 mais 85 de dólar por libra-peso, alta de 1,39%. E julho, R$18,00 mais 34 de dólar, elevação de 1,15% para essas posições negociadas com açúcar na Bolsa de Nova Iorque. E julho, R$18,00 mais 35 de dólar por libra-peso. Esse clima firme que tem feito no interior do Brasil nos últimos períodos e que favorece os trabalhos de colheita do milho e também da cana, como a gente viu há pouco, impacta negativamente em outra questão, na qualidade do solo. Vamos ver agora como é que fica a situação para todo o Brasil numa chamada previsão estendida feita pela Nadiara Pereira. Para os próximos períodos, por enquanto, não há previsão para grandes mudanças no padrão de chuva sobre o Brasil. Para os próximos cinco dias, a expectativa ainda é de tempo bastante seco sobre toda esta área branca do mapa. Vai voltar a chover entre este final de semana e o início da próxima semana aqui sobre partes da região sul e ainda será uma chuva isolada e de baixo volume acumulado. E vai continuar chovendo mais sobre o extremo norte e também sobre a faixa leste do nordeste. Em toda esta área branca que cobre o sudeste, centro-oeste, interior nordestino e também a faixa sul da região norte, a situação é crítica porque além dos baixos níveis de umidade no solo, a umidade do ar tem ficado muito baixa que combinada às altas temperaturas, acaba aumentando muito o risco de queimada sobre o interior do Brasil. Além disso, nesses próximos dias, as previsões são de temperaturas mais elevadas aqui sobre o centro e norte do Brasil. Essa é a previsão de temperatura mínima para os próximos cinco dias. O frio deve continuar entre as regiões sul e sudeste, mas não é um frio extremo a ponto de provocar geadas. As mínimas mais baixas ficam em torno de 8 graus nas regiões serranas da região sul e a 9 graus nas regiões serranas do sudeste. Durante o próximo período, teremos chuvas mais expressivas sobre o sul do país. Entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve chover em torno de 30 milímetros, o que garante boas condições de umidade no solo para o desenvolvimento das culturas de inverno. E vai continuar chovendo mais também no extremo norte do país. E as chuvas continuam aqui na faixa leste, também beneficiando áreas produtoras de cana-de-açúcar, cacau do sul da Bahia e também áreas produtoras de feijão do recôncavo baiano. No interior do Brasil, a situação não muda. O tempo seco e quente vai continuar predominando, principalmente aqui no centro e norte do Brasil. E ao longo do próximo período, entre 8 e 12 de agosto, mais uma vez chuvas concentradas sobre a região sul. Dessa vez, a chuva avança um pouco mais pelo Paraná, chegando até o sul de Mato Grosso do Sul e chove bem também no extremo norte e litoral nordestino. Em todo o interior, nessa área em branco do mapa, não tem previsão de chuva significativa, pelo menos até o dia 12 de agosto. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto na segunda-feira com mais previsão do tempo. Ótimo final de semana a todos. Obrigada, Nadiar. Até semana que vem. Por aqui a gente volta a destacar o cenário internacional do milho. O Conselho Internacional de Grãos divulgou nesta última quinta-feira suas novas projeções para a produção mundial de grãos. No caso do milho, o órgão elevou em 14 milhões de toneladas a expectativa em relação ao número apresentado anteriormente. Acompanhe comigo na sua tela essa nova projeção. Veja que a estimativa anterior mostrava que a produção global do cereal na temporada 2016-2017 seria de 1 bilhão e 3 milhões de toneladas. Já os números apresentados nesta quinta elevam para 1 bilhão e 17 milhões de toneladas a projeção para a produção global do cereal. São 14 milhões de toneladas a mais, o que equivale a uma produção inteira do estado do Paraná. Se essa nova projeção for confirmada, a produção global de milho na safra 16-17 será 5% superior em relação à temporada 15-16. Por aqui vamos continuar falando do milho internacional. Vamos dar mais uma olhada no milho negociado na Bolsa de Chicago que hoje mais cedo vinha operando em alta. Vamos acompanhar os negócios de agora porque o milho já muda de cenário, opera com certa estabilidade para algumas posições e totalmente estável para outras. setembro vem agora completamente estável, o que significa que está no mesmo valor de ontem. Setembro opera agora a 3 dólares 31 centos mais 25 por bushel. Dezembro tem uma leve alta de 0,14% no momento e é negociado a 3 dólares 39 centos mais 25 por bushel. Março 3 dólares 47 centos mais 50 também opera na estabilidade. E maio de 2017 também vem na estabilidade agora a 3 dólares 53 centos mais 25 por bushel. Enquanto eu comentava aqui a respeito destas informações, você via aí a tela alterando. A gente acompanha o mercado em tempo real. Ele vem agora oscilando levemente para cima. Bom, por aqui então, agora passamos a falar a respeito da soja, chegando ao final do programa de hoje, já muito perto do final. E o destaque que eu trago agora é em relação à Argentina. E de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, por lá, a colheita da oleaginosa está praticamente concluída. E praticamente concluída por uma safra que deve ser a segunda melhor nos últimos 16 anos, de acordo com essa instituição daquele país. Já chegaram a 98,9% da colheita de toda a área que foi semeada. E nos próximos dias, se o clima ajudar, devem concluir. O fato é que a Argentina teve muito atraso em relação a essa colheita por conta do clima. Choveu muito, muitas áreas foram perdidas. A área geral, ela começou com 20 milhões, ou chegou até 20 milhões e 100 mil hectares cultivados com oleaginosa. Só que durante o período, do período que você tem de trabalho com a soja, eles foram perdendo áreas e ficou em pouco mais de 18 milhões e 600 mil hectares. Vamos ver como é que está a situação então de produção da Argentina. Você vê que a temporada 14-15 teve uma produção de 60 milhões e 800 mil toneladas. 14-15, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, é a maior safra da história da Argentina. A 15-16, apesar das perdas, chega a 56 milhões de toneladas e será a segunda melhor nos últimos 16 anos. Até o momento, com esses 98,9% já acolhidos, os argentinos já tiraram dos campos 55 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, está muito próximo de chegar aquilo que os argentinos acreditam ser a estimativa de produção nessa safra 15-16. Vamos acompanhar agora então como que a soja opera na Bolsa de Chicago, neste finzinho de agricultura BR. Veja comigo os negócios do momento para a soja operando por lá. Negócios em alta hoje, uma alta mais expressiva no momento, com as posições de agosto e setembro acima do patamar de 10 dólares por bushel. Estas duas posições já operaram abaixo de 10 nesta sexta-feira, conforme a gente confere na coluna cotação mínima, mas agora vem bem acima disso. A alta para a posição de agosto deste ano é de quase 2%. Soja para entrega em agosto, portanto, vem agora a 10 dólares 23 centos por bushel. Posição de setembro, 10 dólares 10 centos por bushel, alta de 1,76%. Novembro opera 9 dólares 93 centos e a soja para entrega em janeiro do ano que vem, 9 dólares 93 centos por bushel, com alta agora de 1,5%. Vamos falar um pouco a respeito da moeda norte-americana, toda essa reação em cadeia por conta do PIB dos Estados Unidos no último trimestre cresceu 1,2%, a expectativa era de 2,6% pelo mercado norte-americano. Essas informações não são tão boas assim para um país que se pretendia crescer bem mais. Mas em relação a esse fator, traz uma outra informação, que com isso a taxa de juros não deve subir nos Estados Unidos, aí certamente não num curto prazo de tempo. Isso trouxe reações em cadeia, principalmente em relação ao dólar. O dólar caía no mundo todo, que você viu logo no começo, na abertura dessa edição de Agricultura BR, e caía aqui também no Brasil. Vamos saber como é que vem o dólar comercial agora. Dólar comercial com queda de 1,54%, já caiu mais, caiu a 3,23 reais, no momento vem a 3,24 reais, mais 4 a moeda norte-americana aqui no país, operando com queda superior a 1,5%. É o que vem acontecendo no mundo todo, Juliana, onde o dólar vai caindo em torno de 1 até 1,6%, dependendo do comparativo. No dólar índex, que é o comparativo com as principais médias do mundo, cai exatamente 1%. Essa edição então fica por aqui, não se esqueça que você pode rever todo o conteúdo acessando o blog do programa. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.